Você já sabe que o modelo de estudos da sua série garante uma experiência de aprendizado moderna e dinâmica. Aulas, atividades, provas, tudo dentro de uma só plataforma. E sempre com o apoio de tutores e professores para te ajudar durante todo o processo. Durante o semestre você vai ter aulas de todas as disciplinas em todas as semanas, além de realizar um projeto para desenvolver novas habilidades profissionais. Cada disciplina é composta por blocos de unidades e dentro de cada unidade estão as aulas, com conteúdo em formato de vídeo e texto. O melhor é que você assiste às aulas do seu jeito. Agora dá para mudar a fonte, cor ou espaçamento do texto, tudo para garantir o seu conforto na hora do aprendizado. Pintou alguma dúvida ou conteúdo importante? A plataforma conta com uma aba de anotações, para que você possa registrar e consultar mais tarde com seus tutores ou professores. Você também pode se comunicar com seu tutor na aba Falar com o tutor. Por lá, você pode enviar suas dúvidas, críticas ou elogios. Além disso, você também pode dar o seu feedback sobre o conteúdo, deixando sua avaliação. No final da unidade você tem acesso a uma série de exercícios, feitos para avaliar e reforçar todo o conhecimento adquirido até ali. Terminando o semestre, na hora de concluir as matérias, você realiza uma única prova, que conta pontos para todas as disciplinas. Lembrando que a avaliação final só é liberada se você atingir pelo menos 75% de presença em aulas de todas as disciplinas. Combinado? Por isso, atenção aos períodos de estudos e de prova. Eles podem ser consultados na página de cada disciplina. Além das disciplinas regulares, também temos um projeto ao longo do semestre, composto por atividades feitas presencialmente. Aqui vai uma dica valiosa. Lembre-se de reservar um tempo no seu dia para fazer as aulas e exercícios aos poucos, criando uma rotina de estudos, ok? Encontrando um ambiente confortável, livre de distrações, como o celular e a televisão, seu tempo de estudo fica muito mais focado e produtivo. Para completar ainda mais o seu conhecimento, temos uma biblioteca virtual completa com milhares de livros e artigos científicos. Basta clicar em Biblioteca na tela inicial e então fazer uma busca filtrando por título, autor ou assunto. Simples assim. Com todas essas ferramentas ao nosso dispor, aprender fica muito mais fácil e prazeroso, né? Então mãos à obra e bons estudos!